Fala meus amiguinhos, estamos aqui mais uma vez para a segunda tentativa da roleta, o que os senhores acham? Então a gente tem um pouquinho aqui para usar, vamos comprar já esse primeiro pack aqui, sem vergonha, vamos lá, 88k vai para 92k, fechou. Então vamos lá na roletinha, vamos aqui, baixar um pouco esse som aqui, o que acontece cara, não está bem feita essa página não, você não consegue ver o tempo aqui embaixo, tem que dar uma diminuída na parada aqui, tem que diminuir bastante para você ver, e quando ele termina ele não pula automático para a dimensão aqui, para a dimensional, você tem que pegar e você mesmo, clicar ali, nisso você perde um tempo, nossa, vamos lá, cara eu preciso ganhar uma asa, level 4, é o que todo mundo quer né velho, caraca mano, nenhum até agora dimensional, ok, primeira key, olha ele marca aqui, duas já, ah duas eu não tinha visto, a última antes eu acho, terceira key, vamos lá, esses master screw é bom cara, porque eles são dois dias, você usa ele para os eventos, sem muita dó, tá ligado, ó, ele pula para cá, você tem que clicar manual ali, ó, porque senão você, cara vem muito ball, cara, muito ball, muito ball, nossa, prefiro que venha 800 de GP, que você, 2k de HUD, 800 de GP é melhor que vim ball, cara, fala bem a verdade, se for para vir os negócios bons, que venha, ó, tem 100k de HUD, nossa, mano, tem muita coisa, elemental, cara, cara, para que isso, cara, um monte desse negócio ali, cara, não serve para nada, talismã, aê, esse é bom, hein, TCA é vida, cara, meu set está com duas partes, mais 11, mais 2k de HUD, esse cara é bom, cara, elemental, talismã, não, cara, para que isso, cara, tomara que um dia isso vale muito dinheiro, porque não vale nada, cara, o negócio é vagabundo, mais 2k de HUD, isso é bom, é pouco, mas é bom, nossa, mano, um minuto aqui, gastando 800 para vir, só porcaria, tá de sacanagem, vai acabar ainda, ó, já acabou, vou dar uma olhinha para cá, isso aqui não vou usar agora, talismã, vou abrir o meu BK, porque o BK estava com aqueles 30k lá do Speed, aí vai somando nele, entendeu, ó, o meu TCA maravilhoso aqui, esse talismã, eu já vou abrir ele também aqui, esse aqui também, opa, tem 400 aqui, não vamos perder nada, bom, eu vou ficar um bom tempo, sem ter que comprar, ó, tem até um Kikens ali, uns balls, uns, ao vivo para vocês aqui, como, deixar o armor mais zero, não tem como, tá, galera, só avisando os nossos amigos aí, usar TCA e tal, mais, tá, não quero nem ver, ó, filha da puta do caralho, nossa, mano, esse jogo é maldito, cara, ó, que bosta, cara, ó, tô com a luva, mais 11, eu já falei um monte, eu tinha um monte, cara, de TCA e tal, velho, cara, que jogo maldito, cara, nossa, que raiva, vamos voltar para lá, caraca, velho, ó, ele não volta mais, ó, tá ligado, que bagulho tosco, cara, Ibizem, em vez de melhorar, pior as paradas, velho, vai ver que você perca tempo mesmo, o McKay, vou para a segunda aqui, mara que eu continue assim, terceira aqui, ó, nem cabe aqui, mano, health, outra aqui, a próxima, essa eu tô sentindo que é a da salvação, hein, galera, essa eu tô sentindo que, Kiknis, esse é bom, hein, tô sentindo que essa vai ser a da salvação, essa que vai vir o Harry Kicked, ó lá, é agora, tá vendo, ó, você tem que colocar manual, cara, ele não tá indo, bol, bol, nossa, cara, a outra eu peguei tanto TCA, essa daqui não tá vindo nada, cara, a Ibizem já deve ter baixado o rate já, certeza, esse cara começa a ganhar, ela já vai lá e, paf, tira, cegueira dessa roleta aqui, ó, é vocês vim bem no comecinho, tá ligado, que daí ela faz isso, que daí a galera ganha, ah, eu ganhei, ganhei, aí todo mundo começa, tá ligado, ó, TCA, né, já vão perder ele também na minha Pants, que tá mais 9, elementar, sacarece, TCA, etol, etol, eu fico doido da vida, cara, tem um monte disso, cara, uma bosta, porque você vai upar na CM, não dá pra usar o etol e o etol junto também, né, igual tá o etol, tá o tca e o tol agora, aí, mano, falha muito, cara, meu Deus do céu, pior que o pai tem anciente, nossa senhora, cara, pra vocês verem, cara, como é que tava, o que a gente acha que tava ruim antes, ó, ele não volta, tá vendo, é Ibizem, cara, vou falar pra você, cara, uma decepção, decepção, cara, ao invés de melhorar o negócio, os caras pioram, ó, 24, ah não, 24k de W-Cunch, 24k de Gluin Punch, já falei, porra, opa, tem 800 aqui, não podemos perder, galera, tem que ir juntando aqui, acho que eu pulei uma página, deixa eu ver, não tô na 2, mas vamos certificar, tudo certo aqui, tudo belezinha, beleza, agora que já tava voltando naqueles outros lá, 2 TCA, vamos tentar, punts, vai, meu Deus, por que, olha o tanto de toque eu tenho, velho, por que que o Ibizem faz essas paradas, cara, não dá pra entender, velho, tá ligado, mano, os caras são muito pau no cu, cara, vou falar real pra vocês mesmo, nossa, mano, qual que é a, a lógica, cara, se eu não poder usar os dois, velho, ó lá, ah não, velho, cara, velho, vai tomar no cu, cara, Ibizem, vai tomar no cu, filha da puta, cara, olha isso, cara, meu Deus do céu, cara, nossa, eu tenho as rude, mano, é só transformar em, em XR, fora que agora nem tem joia, mais tem que emprestar de alguém, velho, nossa, eu fico triste pra caralho, essas parada, velho, puta que pariu, Ibizem, muito filha da puta, cara, me deu uma coisa boa, pelo menos, nesse, nesse evento, aí você é bom, quando você ganha 400, ou seja, né, ganhou, você investiu, e ganha uma Q, ainda, esse vem um gold, um GD gold, ainda uma Q, também, é bom, também, ball e Q, já não é tão legal, esse é o melhor, você ganha só a chave, e ganha, vamos lá, olha lá, viu só, tem que ficar esperto, cara, é clicar com a mão, ali, elemental, talizão, fichal, uma bosta, ball, eu vou ficar falando ball, a vida inteira, que ball, ball, que vai ser tudo ball, 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 a próxima vai ser ball, também, meu deus, 800, ai meu deus, pessoal, da Arkane Soul, olha, TCA, olha cara, do lado, o TCA, tá do ladinho, do, do, do RARETICT, 12 mais 4, eu vizinho, coloca de propósito, pro cara pensar, aqui, meu deus, cara, meu deus, vamos lá, eu já gastei, dois TCA ali, foi dois TCA já, meu deus, cara, vamos, 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 vai acabar o tempo, 11 segundos, mais um só, mas a última, a última, a não deu o tempo, a não deu o tempo, a não acredito, caralho, ganhei 100k de HUD, não percebi que ganhei, cara, caraca, não tinha percebido, que eu tinha ganhado, 100k de HUD, quando foi que eu ganhei isso, 100k, cadê, 100k, não, dimensional, ganhei, 100k HUD, 100k de HUD, caraca, depois eu vou ver no vídeo, eu nem vi ganhando esse 100k aqui, cara, acredita nisso, foi tão rápido, que eu não vi, nossa, aqui me deixa triste, esses elementos, tá bom, 100k de HUD, já é alguma coisa, 100k de HUD, já é alguma coisa, já dá para eu conseguir, umas BLESS, tá ligado, e essas BLESS, eu usar para o item, então, dá boa, vamos lá, 2 TCA, tá mais zero, dá aqui, start de novo, nossa, cara, como que eu queria um rare ticket, meu Deus, 12 mais 4, no meu SM, com as daquela ali, eu ia conseguir upar, eu só quero upar, eu tenho que ter toda a paciência, esperar o Ibizem, ler o teu ticket, colocar na tua conta, não é assim na hora, tá ligado, olha lá, tem que clicar com a mão mesmo, manualmente, 2k de HUD, 800 Dulling Points, elemental, Talisman of Luck, Blazer of Light, Blazer of Light, Blazer of Light, meu Deus, Blazer of Light, fica falando só Blazer of Light aqui, ou elemental, meu Deus do céu, eu já tenho o Ball pra cacete, galera, só que esses Ball Bound, aí eu não posso tirar do X, porque senão enche o Eventare, você não pode fazer nada, é muito ruim isso, meu Deus, o que eu vou fazer com esses elemental, é muito ruim isso, o que eu vou fazer com essa coisa, a Ibizem, elas, ó, TCA, nossa, 800 Dulling Points, deu pra rodar mais uma no 0 segundos, nossa, é uma porcaria, vamos pegar, tirar os negocinhos aqui, né, nossa, olha, esse que é o problema, eu já gastei um monte de TCA, e não consegui, colocar todo o 7 mais 11, cara, e porque meu 7 não tem luck, então, você já pensou, cara, pra você fazer um XR, mais, um XR não, um ARA, mais 11, eu vou gastar mais um monte de TCA, ou seja, tinha que ganhar muito TCA, velho, pra poder valer a pena, então, que coisa, cara, tá, 3 TCA, minha asinha acabou, vendei ela aqui pro Ferreira, da Mildes, aí, voltar pra ela de novo, bom, tirando 100k de HUD, veio 5 TCA, eu acho que antes eu peguei mais que 5 TCA, tem 32k ainda, mas acho que daqui pra frente eu não... ó, esse aqui é o problema, você dá uma boiada ainda cara, que nem eu marquei ele agora, esqueci e já perde tempo já, muita pilantragem, mano só vem porcaria cara, vai lá Raritiki é você que vem cara, olha isso cara, ainda dá pau na roleta, vamos cara, vamos, vamos, vai lá Raritiki, 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 Talisman of Caos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou botar outro TCA, dá vontade de comprar uns itens selados ali, pra ver se vem com luck cara, porque pelo amor de deus, set sem luck, vou falar pra vocês cara, olha, vocês gastam muito, meu amigo Diz não tem muita sorte, ele ganhou uma sword, 3 options luck né, que é o Raritiki, acho que 12 mais 2 da outra vez né, aí ele perguntou se ele queria, se eu queria que ele roletasse pra mim, ele tem sorte, eu acho que eu vou deixar, olha só isso cara, que que eu vou fazer com esses lixo aqui cara, pelo amor de deus, eu vou falar pra você, que vergonha, tá certo também né, se der pra todo mundo, aí eu não teria graça, aí eu vou falar pra você cara, a esperança é a última que morre, vamos lá galerinha, meu deus, acho que eu já vou usar, porque eu tô com pouco aqui, assim é bom hein, só 3 seguidas que você ganha, o Gloob endpoint e ganha a Key pra poder participar da dimensional, isso é maravilhoso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 800 greenpoints, elemental, bol, os 2k de rude, bol, opa, TCA, olha só o Raritiki 12 do ladinho ali cara, meu deus, meu deus cara, nossa, essa roleta eu acho, foi muito pior do que a outra, 13 segundos, a última agora, já era, não dá mais tempo, ai meu deus do céu, cara é muito bom, meu deus cara, que que você vai fazer com esses, bol cara, os que é normal aqui, esses DR ali, que são v2, aquilo ali, você pode juntar eles e guardar, aqui eu tenho um monte de guardado, mas, os bound não, você tem que usar eles mesmo na tua conta, esse que é o problema, vamos lá galera, eu já tô desanimado em cara, e até a próxima, pessoal que estamos acostum settlements com a rollão, que são fumações que mantêm, então, você pode mandá-la no meu rato, agora eu acho que precisa ir pois, v2, A ultima Elemental ai meu deus Venha Haritit, venha Haritit por favor Como eu queria Venha, venha, venha É agora, é agora É agora, é agora É agora, é agora Meu deus do céu É agora Meu Pai amado Meu deus cara Que jogo desgraçado Mais uma, a ultima, vai lá Dá tempo? Elemental Dá mais tempo É brincadeira É brincadeira hein cara Meu deus do céu É agora É agora É agora É agora É agora Vamos lá, de novo, eu ia fazer uma roleta de 88k, duas no dia, vou fazer, vou fazer uma terceira já, porque daí dá mais emoção né, fazer tudo no mesmo dia não dá tanta graça, isso daqui mata a gente, olha lá, um minuto, nem é um minuto, conforme ele roda aqui ele trava ali ó, ó, tipo já é programado já tá ligado, não é o tempo que tá correndo e tá rolando, lógico que é né, mas é muito apelhado atrás de cara, vamos lá, vamos lá, porra, qualquer um ali tava bom pra mim cara, menos o Haritick tinha o 12 mais um, um resto podia vir, qualquer um deles eu tava feliz, meu deus cara, só porcaria velho, olha isso cara, meu deus, não veio um TCA cara, meu deus do céu cara, meu deus do céu cara, nossa cara, que decepção meu deus, isso é absurdo Ai 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 Caraca Tá rodando o vídeo aqui Vamos lá Desculpa galera Tava ali Gravando E fui no celular Quando eu vi Sei lá quanto tempo passou Mas eu edito Dei E ai O que vocês E ai Dei Dei E aí Meu Deus caralho Só vem ball Filha da mãe Meu Deus Só ball Nossa Vem pouco TCA Massivamente É ball Muito ball Já disse que pelo amor de Deus Já 3 segundos ainda Muito ball Que que isso Que bom Veio 2 TCA Nessa pegadinha Galera Já tá bem na hora do almoço E eu tô com uma fome Mostra Que que eu vou fazer Eu vou almoçar E já volto Mas como eu vou pausar Pra vocês vai ser só uma piscadinha de olho Ó tem chances aqui pra Com certeza Agora pra deixar o 7 Deixar o 7 Mais 11 né Poxa Duas partes Usar tudo isso de TCA e não conseguir Meu Sabe o que eu acho de sacanagem Que se te desce Que se te desce pra usar O total Ó Com a quantidade de TCA Que eu tenho A porcentagem seria muito maior Com certeza Tinha conseguido É Tinha conseguido Teria conseguido Deixar mais 11 Deixar mais 11 já Já deve fazer Arrar e deixar o arrar Mais 11 Só pra vocês terem uma ideia Mas beleza Eu vou dar um pause aqui Que eu vou comer E já volto meus amigos Fala galera Beleza Voltamos aqui então Da sequência Na nossa roleta Nossa terceira chance De 88K E aí Eu não vou fazer Mais duas seguidas Vou fazer mais uma E o restante Eu vou comprar um pack De 30 dias Por SM Então Só tem essa E mais uma tentativa Tô bem triste Sacanagem Webzen Pedi pro Jason Meu amigo A roletar Eu pedi pra ele gravar Aí eu coloco No meu canal TCA Essa veio Começou boa Beleza Flight Vamos ver Elemental Talismar Flux Blast of Light 800KBinPoint De novo Vamos lá Vamos lá Animo Blast of Light Maravilha de prêmio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Vamos 26 segundos É rapaziada Não tá dando muito certo Não tá dando muito certo Esse evento Aqui tá Falhadinho Tem um monte de cara Que ganhou Os Os Raretic Eu sou muito azarado Porra Não é possível que seja tão azarado Poxa vida Tá aqui Tem 16 escadas Ele é pra comprar duas vezes Mas não Eu vou comprar isso aqui Olha que pack Eu podia comprar dois Acho que é melhor investir Nisso aqui Do que investir em Master Health Hellingen Assession Ah Assession Normal Cara Não é Assession Dois Mas enfim Vem Talisman Três Pet Panda Pink Panda Muito bom Cara Ainda vem Dez 120 Bolca Muito bom Esse pack Eu vou até Comprar Já Primeiro Deixa eu usar Pra eu não Não gastar Vocês sabem Da história Do dedo nervoso Agora na mineração Vai lá Viciadão Clicando Igual maluco Lá Você já Gasta Tudo E o que é Importante Que é os Levels Que você só Vai conseguir O pano Você não Tem Nossa Isso tinha Começado Muito bem Começou Com NGP TCA É tudo Pra dar Certo Beleza Vamos Comprar Isso aqui Pra garantir Olha lá Nossa Que maravilha 30 dias Excession E health Pink Panda Ring Pet Panda Leather flight Bastante Talisman 3 Face of Hearing Muito Bom Cara E uma Hidrinha Por 30 Dias Mas eu Estou Com Minha Essa Paradinha Ativa Esq Então Não vou Usar Por Enquanto 32k Não 32k Dá Bastante Ainda Pra Brincar Um Pouquinho O resto Eu deixo Pra Depois Pra Outro Dia Pra Noite Sei Lá Vamos Ver Galera Tá Indo Bem Tá Indo Bem 3 Seguidas 4 Seguidas Se for As 5 Dá Sorte Se não For Vai Dar Azar Opa Então Agora Dá Sorte Ball Ball De novo Não Tem Problema A Última Vinha Rar Et O que Importa Ball De novo Ball Meu Deus Elemento Talismath Luck E TCA E TCA De novo Meu Deus Do Céu Vamos Lá Seja Boazinha Por Faça Isso Com Papai Não Seja Boazinha Comigo Brasileiro Só se Fode Mesmo Puta Que Me Pariu Tem Sorte Nada O que Que Eu Vou Fazer Com Se Zetol Meu Deus Olha Um TCA Podia Parar Ali Né É Se Eu Ficar Muito Feliz Ia Ficar Muito Feliz É Não Dá Mais Beleza Mas Aqui Eu Vou Ter Que Abrir O BM Beleza Nós temos mais uns Tem 10 TCA agora Duas Partizinhas Mais 11 Preciso de mais duas Pra Ah Meu Deus Como É Difícil Os Caras Que Já Tem Até A WA É Fora Você Pobre Né Puta Que Pariu Os Caras Tem Tudo Já Não Tem Nada Fazer O Que Faz Parte Cadê Cadê Cara Acho que Eu vou deixar Isso aqui Pra Depois Porque Senão Vocês Ficar Vendo Fazer Isso Aqui Vendo Depois Eu abro Essa Aqui Vocês Vão ficar Entediados de ver isso, vamos continuar aqui, acabar com esses gluing points, uma vez por todas, e a próxima agora, Scruff Kickness, esse é bom pra caramba, e agora, e agora, Ball, Ball de novo, Ball de novo, nossa, 2k acho que era 200k, mas tem 500k de Rude ali, ah, se eu ganhei 500k de Rude, eu ficaria feliz, hein, você vai diminuindo, primeiro você quer Rary Ticket da Asa, depois você, não, já pode ser Rude, você já começa a se conformar, porque você sabe que você não vai ganhar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nossa, acabou galera, acabou, acabou mesmo, então é isso, foram praticamente duas roletas de 88, né, foram duas roletas de 88k de EP, e nada bueno, nada bueno, então é isso, vamos ficando por aqui, vai sobrar mais 9k aqui, ou seja, vai dar pra comprar mais um 88k, mas eu vou pensar bem quando é que eu vou fazer isso, aí eu aviso vocês, aí eu vou gravar outro vídeo, eu vou fazer uma live provavelmente, beleza galera, valeu, fui, tchau!